Hey, hey, hey! Tô começando mais um episódio do Podestagiário, o podcast oficial do Estagiário Sênior, apoiado pela Red Bull. Eu sou a Camila Cross, cofundadora do Estagiário Sênior. Eu já fui aprovada em sete processos seletivos, dentre elas Basf, Amazon, Ticin Group, três vagas no Itaú e uma startup. Em quatro anos de faculdade, eu fiz um total de cinco estágios e, recentemente, o LinkedIn me convidou para ser uma das criadoras oficiais da plataforma. Meu objetivo com o Estagiário Sênior é te ajudar a conquistar o seu estágio nas maiores e melhores empresas e te preparar para a efetivação. Se você não me segue no Instagram, é arroba estagiário ponto sênior. Todo dia eu posto conteúdo por lá. No canal do YouTube, toda semana também tem um vídeo novo, fora o podcast. E se você está escutando esse episódio pelo Spotify, eu tenho um pedido de ajuda muito grande para te fazer. Atualmente, a gente tem 93 classificações no nosso podcast, o Pode Estagiar. Se você quiser até conferir esse número, é só pesquisar o nosso nome, Pode Estagiar, no Spotify. Embaixo da nossa capa tem esse número de classificações. Eu gostaria muito de compartilhar uma meta aqui com você. Eu gostaria de começar abril com 150 classificações no nosso Spotify. Mas para isso eu preciso da tua ajuda. Conto muito com você com isso. E bora para cima, bora começar mais um episódio do Pode Estagiar. Eu sempre falo muito sobre você ir atrás de um estágio foda. Não qualquer estágiozinho em qualquer lugar. O estágio foda, ele é composto por cinco pilares. Entre eles o potencial de crescimento, potencial de desenvolvimento, remuneração, liderança e um lugar onde você tenha orgulho de falar que trabalha lá. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma série com cinco episódios, explorando cada um dos pilares do estágio foda. E no episódio de hoje eu vou falar sobre potencial de crescimento. O que é o potencial de crescimento? É basicamente a gente falar sobre efetivação. Essa empresa onde você está se candidatando, ela tem a cultura de efetivar estagiários? Ela costuma fazer isso? E quando a gente fala do potencial de crescimento, não adianta de nada você olhar só em termo ali de curto prazo, que é a efetivação de um estagiário. É muito importante que você olhe um pouco mais para frente. Então, potencial de crescimento, além de envolver efetivação, também envolve promoções. Você precisa entender, cara, os analistas dessa empresa, analista júnior, fica no mesmo cargo por cinco, seis anos, até avançar como analista pleno? E o analista pleno também fica cinco, seis, até dar o próximo passo de virar sênior? Se isso daqui você identificar como padrão, cara, essa empresa não tem potencial de crescimento. Porque você ficar no mesmo cargo por cinco, seis anos, isso daqui é estagnação na sua carreira. Pessoas que aceleram suas carreiras ficam ali um, no máximo dois anos em cada cadeira. Óbvio que eu estou falando de pessoas que aceleram a carreira. Mas quando a gente fala de média de mercado para analista, um analista ok, fica ali uns três, quatro anos na mesma posição. Cinco, seis já é um negócio que é parado. Só que também eu não quero que você confunda. Quando eu falo de potencial de crescimento e efetivação, se você analisa que aquela empresa tem a cultura da efetivação, não ache que você vai entrar naquele estágio e obrigatoriamente a empresa vai te efetivar. Por quê? 50% da efetivação é responsabilidade sua, está totalmente no seu controle, e os outros 50% da efetivação, aí de fato está no controle da empresa, tá? É um fator externo que você não tem controle nenhum. Então não adianta você chegar num estágio sendo um estagiário horrível para sempre um estagiário júnior, que, cara, chega numa reunião, ninguém nem lembra dele, é o estagiário que não fala absolutamente nada, é o estagiário que não tem bons relacionamentos, o estagiário que não entrega bem. Não adianta esperar que o milagre vai acontecer, que só porque a empresa tem a cultura da efetivação que simplesmente vão te efetivar. E por que é muito importante você analisar se aquele estágio, se aquela empresa que você curtiu tem o potencial de crescimento? Porque senão você pode cometer uma grande cagada que foi a cagada que eu cometi quando eu entrei no meu terceiro estágio na Basf. A Basf, eu costumo comentar bastante que foi o meu melhor estágio da minha carreira. Eu era apaixonada pela Basf, de verdade, eu gostava muito. Cara, eu tive dois gestores na Basf, eu era uma estagiária que era dividida entre esses dois gestores, então minha rotina era bem caótica, mas esses dois gestores me ensinaram muitas coisas. Eles foram essenciais para muitas das coisas ali que eu tive sucesso, que eu aprendi, tanto a me comportar quanto entregar resultados. O gerente da área também foi uma pessoa, foi um grande professor para mim de carreira. Fora as minhas atividades que eu gostava muito de executar, as pessoas como um todo, eu tinha bons relacionamentos, eu gostava de todos os desafios, eu gostava demais daquela empresa. E a Basf, desde o momento, quando eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, quando eu decidi que eu ia começar a estagiar, que eu queria trabalhar, entrar nas grandes empresas, a Basf foi a única empresa que, de fato, despertou muito o meu desejo de começar a carreira lá. Isso aconteceu porque eu lembro que na época que eu falei para os meus pais que eu ia começar a trabalhar, que eu queria entrar no mercado de trabalho, meu pai me falou da Basf porque ele chegou a trabalhar com pessoas que futuramente mudaram, migraram a carreira para a Basf e todos eles falavam muito bem da empresa, falavam muito bem da carreira, do valor e do peso que tinha no mercado. E eu decidi procurar a Basf, na época, procurar no Glassdoor, questão salarial, como que era a remuneração e tudo mais. E eu vi que a Basf tinha uma carreira, falando de remuneração, excelente. Era, se comparava igualzinho à carreira em banco, que carreira em banco, não sei se você sabe, mas é uma carreira muito boa salarialmente falando. E aquilo me encantou muito, porque era uma multinacional, então eu poderia estar em projetos que eu teria que falar com outros países, ou até mesmo poder ter uma expatriação futuramente, a questão da remuneração, a visibilidade do mercado. Então, tudo aquilo me fez querer muito entrar na Basf. Só que lá, com 17 anos, no primeiro semestre da faculdade, quando eu comecei a me inscrever para o processo seletivo da Basf, eu não era chamada. Me inscrevi pela segunda vez também, não era chamada. Li tudo isso no primeiro ano da faculdade. E eu acabei entrando em um outro estágio, entrei na Tsenkrupp, depois entrei em uma startup. No segundo ano da faculdade, que eu já estava tecnicamente muito mais preparada para o processo seletivo, eu literalmente podia apontar para a empresa que eu quisesse, que eu iria entrar, porque eu estava tecnicamente muito preparada. E eu apontei para Basf, falei, agora você é minha, bebê, agora você vai entrar na minha vida. E foi o que aconteceu de fato. Eu entrei na Basf com toda aquela pesquisa que eu tinha feito, que eu comentei aqui. Só que qual que foi o ponto? Eu entrei lá já querendo ser efetivada. Então, eu falei, eu vou passar esse penúltimo ano da faculdade, vou arregaçar para quando chegar em dezembro, eu ser efetivada. Então, em um ano, eu vou garantir minha efetivação. Eu vou garantir que o 50% da minha parte vai ser muito bem executado. E eu comecei a estagiar na Basf, as primeiras semanas, primeiro mês ali, eu decidi entender como que era, entender mais o terreno onde eu estava pisando. Resolvi falar com alguns estagiários que já estavam lá há mais tempo. Pô, e aí, gente? Bom, vocês estão aqui há mais tempo, como que é a questão de efetivação aqui? Muitos são efetivados? Como que é? Me conta mais. E aí, os estagiários começaram a dar risada. Cá, 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 cá. Cara, efetivação aqui é lenda, é mito. A gente nunca viu um estagiário ser efetivado. Pelo que a gente sabe, o último estagiário que foi efetivado foi há dois, três anos atrás. Mas a gente sabe que aqui, ó, quando o nosso contrato acabar, já era, a gente vai ter que ou procurar cargo de trainee depois, ou, enfim, a gente vai se virar. E aquilo me deixou extremamente preocupada. Porque eu falei, não é possível. Eu pesquisei a questão da carreira. Todo mundo realmente falava bem. Todo mundo. Eu vi aqui e estou gostando muito das minhas atividades. Estou gostando muito das pessoas. Como raios, eu nunca parei para pensar no potencial de crescimento aqui dentro. No potencial de efetivação do estagiário. E naquele momento eu percebi que não tinha a cultura da efetivação na BASF. Então, eu até acabei conversando com a minha gestora para ver se aquilo era uma verdade. Ela estava há cinco anos da BASF na época. Ela tinha sido ex-trainee na BASF. E eu falei, isso é verdade? Isso é mentira? Estão querendo fazer uma pegadinha comigo? Me assustar? Como que é? Ela falou, Camille, realmente, infelizmente, a última vez que eu vi um estagiário sendo efetivado foi há três anos atrás. O que acontece muito é estagiário ser efetivado como terceiro. O que é? Sabe essas consultorias que nem... Putz, me fugiu o nome de toda consultoria aqui. Mas consultorias como Capgemini, KPMG, NS Young... Vou citar essas três, mas não lembro de outras. Essas empresas, elas trabalham por projetos para grandes empresas. Então, na época, a BASF contratava a Capgemini para executar alguns projetos. E o que acontecia muito era, ao invés da BASF efetivar o estagiário, a BASF dava esse estagiário para a Capgemini, para a consultoria, e falava, ó, contrata como analista júnior, que ele é muito bom. E aí, essa era a efetivação da BASF. Só que no seu contrato, no seu currículo, na sua vida profissional, você não tinha o nome da BASF na cadeira ali como analista. Você tinha uma outra empresa com outro salário, com uma outra perspectiva de carreira, outro peso no mercado, e aquilo eu não queria para mim de forma alguma. Então, assim, quando você não analisa o potencial de crescimento, você pode cair numa armadilha, entre aspas, que nem aconteceu comigo. Então, eu até acabei criando um plano ali. Se em um ano, realmente, eu não for efetivada, eu vou sair. E aí, a partir disso, eu vou escolher a dedo quais são as empresas que têm essa cultura de efetivação, porque a minha parte, eu garanto que eu vou dar os 50%, eu vou dar 100% dos 50%. E aí, depois de um ano, de fato, eu não fui efetivada, e eu apontei para duas empresas, para a Amazon e para o Itaú. Falei, vou entrar em uma dessas duas empresas, porque são empresas muito boas para crescer. passei na Amazon, mas uma área que eu não gostei, então, não aceitei. Depois, acabei passando no Itaú, e por lá, acabei ficando até o final da minha faculdade. Então, analise o potencial de crescimento para não acontecer isso que aconteceu comigo. Outra coisa, é a questão justamente do budget, que nem eu comentei. Você precisa entender se a sua área separou um budget para efetivação. o que aconteceu? Tem uma aluna, uma mentorada nossa, da mentoria Outliers, que é a nossa mentoria paga para quem está estagiando e quer ser efetivado, quer acelerar a carreira e prevenir os erros, que foi o seguinte, ela estava numa área, já estava querendo ser efetivada, e ela estava batendo papo ali com o gestor dela para entender os próximos passos da efetivação e tudo mais, e ele falou para ela, olha, infelizmente, a gente não tem budget para efetivação. não tem, estou sendo bem transparente com você, gosto muito do seu trabalho, porém, a gente não vai ter budget. Ela falou, está tranquilo, tudo bem, pelo menos eu tenho essa visibilidade e ela procurou efetivação em outra área e foi efetivada, lá no Itaú, porém em outra área. Então, quando você já tem essa clareza do potencial de crescimento na sua área, na empresa, você já consegue criar seus planos de ação. O que é o budget? É aquele recurso financeiro, é o planejamento financeiro que aquela área, a gerência da sua área, planejou para gastar no ano que tiver, no ano corrente. Então, por exemplo, cara, no começo do ano, já fecharam um budget que vai poder ter uma promoção e uma efetivação, ponto final. Caso fechem que não vão conseguir investir na efetivação de nenhum estagiário, significa que nenhum estagiário dessa gerência poderá ser efetivado ali. que você vai entrar ou que você já está estagiando, se é aquela empresa só efetiva estagiários que estão próximos da sua formação. Então, isso é muito importante, porque vamos imaginar que você entrou num estágio ali no seu segundo semestre da faculdade, você está mandando muito bem, você quer ser efetivado ali e aí chega no final do seu contrato, você também foi mega zero estratégico, no caso de deixar o final do contrato para falar de efetivação e aí chegou o final do seu contrato, você vai cobrar a efetivação do seu gestor e ele fala, olha, conversei aqui com o RH e eles me contaram que eu não posso te efetivar porque você ainda está na metade da faculdade. Vai com Deus, volta a procurar outro estágio e sucesso na tua carreira. Imagina que bosta isso acontecer com você, simplesmente porque você não fez uma pesquisa prévia de entender o potencial de crescimento daquela organização com relação estágio e se ela efetivava você no período que você estava. Então isso é muito perigoso, cuidado para isso não acontecer. Outro ponto de análise é com relação a entender em qual momento aquela empresa está. Esse ano, final de 2022, começo de 2023, rolou um negócio chamado layoff em muitas empresas. Layoff é basicamente uma demissão em massa, então empresas como iFood, XP, acabaram sofrendo com isso e pensa comigo, pensa que você está vendo um processo seletivo ali, está sabendo que a empresa está tendo essa demissão em massa e o processo seletivo continua aberto, eles vão contratar de qualquer forma, você precisa pensar, pô, será que é estratégico eu entrar agora no momento de layoff? Porque imagina comigo, o clima ali da área não vai estar legal, muitas vezes todos os budgets de projeto, de recursos humanos na área, quase todos reduziram ou caíram pela metade para justamente todo mundo ter um pouco mais fôlego, para não demitir mais pessoas, então pensa, será que dependendo do período da faculdade que você está, é estratégico você entrar numa empresa que o potencial de crescimento pelo menos naquele momento está congelado? Então isso aqui é muito importante você pensar, a gente tem um aluno do plano da aprovação que ele estava no iFood, ele passou um total de cinco empresas, ele passou no iFood, na Azul, passou na Embraer e nas outras empresas, passou numa startup e na outra empresa não me lembro, olha só, não coloquei aqui na minha cola, mas ele acabou optando por entrar no iFood e rolou esse negócio do layoff e infelizmente ele acabou sendo desligado, então olha que situação complexa, você entrou no estágio, logo em seguida teve o layoff, então aqui é muito legal você se planejar, se a empresa está nesse momento, será que é interessante eu aceitar essa vaga no momento? E se você já está lá dentro da empresa, será que não é interessante você pensar em se movimentar? Esses são assuntos de carreira que muitas vezes você não para para pensar, por isso que eu estou aqui para te ajudar com isso. Agora você deve estar se perguntando, beleza, mas como eu entendo se a empresa tem potencial de efetivação? Um jeito errado aqui que eu vejo muitos universitários cometendo e que eu cometi no meu exemplo da BASF foi esperar eu começar o meu estágio para então fazer esse mapeamento interno ali com os outros estagiários, com os meus gestores, isso aqui é muito ruim, porque você já gastou muito tempo no processo seletivo, então se a gente fala do processo seletivo do Bradesco, por exemplo, cara, teve aluno nosso que demorou seis meses desde que se inscreveu até o dia que começou, seis meses, isso aqui é um semestre inteiro da faculdade que você desperdiçou, entre aspas, então não espere o estágio começar para então você saber disso, você precisa fazer uma pesquisa, e aqui eu vou te falar como que você vai falar, como que você vai fazer isso através de quatro passos para você entender se a empresa tem potencial de crescimento, o primeiro passo é você pesquisar no LinkedIn, pesquisa ali na barra de pesquisar, estagiário na empresa XYZ, ou intern na empresa XYZ, e você vai começar a analisar ali tanto analistas que foram estagiários lá, quanto próprios estagiários que estão atualmente, ou estagiários que já passaram por lá. O que você vai fazer? Cara, você vai entrar no perfil da galera na maior cara de pau, não fica, ai, mas o que vão pensar de mim que eu estou stalkeando? Sim, vão pensar isso, mas daqui 10 minutos vão esquecer quem é você. Então, o que você vai analisar? Você vai entrar no perfil dos analistas e ver se a galera estagiou ali, foi efetivada ali. A mesma coisa com os estagiários que já foram estagiários lá. Pô, perceba, esses estagiários, eles ficaram quanto tempo ali em média, começam a procurar padrões. Putz, e a maioria dos ex-estagiários acabaram indo para outra empresa ou acabaram sendo efetivados em outra empresa. Então, analisa, aqui procura analistas na empresa XYZ. Olha ali no histórico, putz, essas pessoas não foram estagiárias na empresa XYZ. Então, se a maioria não foi efetivado, será que isso aqui já é um um sinal que a empresa não tem potencial de efetivação, de crescimento no estágio? Provavelmente. Então, já é um sinal de alerta para você. A segunda forma de você entender se aquela empresa tem potencial de crescimento começando ali pela efetivação é justamente questionar os gestores na entrevista. A gente tem uma aluna do plano de aprovação que ela estava participando do processo da Volkswagen. Ela chegou na entrevista final com os gestores. inclusive quatro gestores estavam tentando convencê-la de estagiar na área de um deles de tão boa de tanto que ela se destacou que para mim não é nada surpreendente já que é uma aluna do plano de aprovação e ela resolveu questionar o gestor. Olha, eu estou no segundo semestre da faculdade, estou no comecinho mas eu queria entender se aqui na empresa tem potencial de efetivação, crescimento do estagiário. E o gestor falou, vou ser muito franco com você não tem aqui pelo menos no momento não estamos com essa cultura da efetivação o estagiário que está nessa posição vai ficar os dois anos e a gente não vai conseguir efetivar esse estagiário estou sendo bem sincera com você porque cara, eu gostei muito de você quero você no time blá 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 para ela fazia sentido aceitar essa vaga justamente por estar no comecinho da faculdade então ela ia usar aquela experiência como um estágio escada fazer um ficar um período ali crescer em nível de maturidade profissional em nível de experiência de desenvolvimento e futuramente ir para um estágio que tivesse potencial de efetivação a terceira forma é você questionar outros estagiários que estão lá no momento ou já estiveram lá em algum momento questiona cara, você pode questionar pessoas da sua faculdade amigos pessoas do linkedin entenda isso as pessoas que estão lá principalmente estagiário é muito franco ainda mais porque vocês estão na mesma fase então questione essas pessoas para entender e a quarta e última forma de você entender se aquela empresa tem potencial de crescimento começando pela efetivação é entrando no glassdoor.com colocando o nome da empresa selecionando a categoria estagiário e lendo os comentários o que os estagiários falam sobre aquela empresa falam bem falam mal falam sobre efetivação falam que não tem efetivação e recapitulando aqui mais um ponto que todos esses quatro passos é para você entender o potencial de crescimento começando pela efetivação mas lembra que eu falei que o potencial de crescimento o foco não é só a efetivação mas sim também o crescimento ao longo da carreira as promoções aqui o que você vai fazer entrar no linkedin entrar no perfil dos analistas analistas júnior pleno e sênior para você identificar quanto tempo que essas pessoas já estão no cargo onde estão atualmente cinco seis anos quatro a maioria está ficando quatro cinco seis putz não tem muita movimentação a galera isso aqui é um sinal que não tem potencial de crescimento olhando mais a longo prazo é uma bandeira vermelha para você talvez não entrar naquele lugar então esse foi nosso primeiro episódio da série o que é um estágio foda inclusive para eu te conhecer melhor se você estiver ouvindo esse episódio tanto pelo youtube quanto pelo spotify eu vou colocar uma pergunta aqui embaixo do episódio no spotify também agora dá para eu colocar perguntas e responda em qual período da faculdade você está e qual empresa você gostaria de estagiar mesmo que você não saiba se tem potencial de crescimento ou não lembrando galera do spotify eu peço muita ajuda de vocês para classificar o nosso podcast o pode estagiar para a gente poder ser mais relevante e ser mais visto pelos universitários e poder ajudar todo mundo a conquistar o estágio foda fico por aqui e até o próximo episódio e até o próximo episódio e até o próximo episódio